Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Operação Boas Festas intensifica a fiscalização na área comercial de Belém. Cresce nas feiras livres a procura por produtos da ceia de Natal. A terceira cantata natalina leva música a alunos da rede pública de ensino. Conheça o horário de funcionamento do comércio neste período. Um projeto leva amor e esperança a quem vai passar o Natal hospitalizado. PRF realizou campanhas para as crianças. O presépio e a representação do nascimento de Cristo. E você vai conhecer a história do Lucas Quaresma, que está lançando seu primeiro livro. Hoje é sexta-feira, 23 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Hoje o Nazaré Notícias é muito especial. Vamos falar do nascimento de Jesus e junto falaremos das diversas manifestações de amor ao próximo, de paz, solidariedade. Para manter um clima de paz entre os que buscam presentear seus familiares e amigos, neste período aumenta o fluxo de pessoas no comércio e shoppings da cidade. Por isso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social intensificou as fiscalizações por meio da Operação Boas Festas. Ao fazer compras nesta época do ano, muita gente adota estratégias de segurança. Andar sempre com cartão de crédito, porque com dinheiro, mano, está impossível andar. Só assalto todo o tempo. A gente não pode andar até saindo da porta de casa e você está sendo assaltada. O conselho que eu dou é para o meu pessoal ter cuidado, né? Olha, na hora de sair, na hora de chegar, por onde anda, chegar cedo, né? Me sinto inseguro. É uma insegurança, né? Muita gente, assim, querendo... A criminalidade aumenta muito nessa época. Só que uma maneira de se prevenir é não tentar andar com muito dinheiro no bolso, evitar algumas coisas, entendeu? Assim, que chame a atenção. Eu, ao sair de casa, eu digo, Jesus, vai comigo e volta comigo. Então, eu saio tranquilo, com dinheiro ou sem dinheiro, em paz e volto em paz para casa. Porque eu creio nisso. Se não houver proteção de Deus, nada feito. No Pará, a Operação Boas Festas iniciou na última sexta-feira, 2 de dezembro, e vai até o dia 2 de janeiro, um mês de segurança redobrada. Como no final de ano há uma circulação muito grande de dinheiro, devido ao pagamento do 13º salário, e há também um fluxo normal de pessoas aos centros comerciais, aos shopping centers, para fazer as compras de final de ano, é natural que isso também acabe com que provocando a ação de criminosos. Então, por isso, a gente faz a Operação Boas Festas, que vai do dia 2 de dezembro até o dia 2 de janeiro, com o objetivo principal de aumentar a ostensividade da polícia nas ruas, para, de forma pré-delitual, evitar os registros de ocorrência, sobretudo o roubo, que é o que mais acontece nesse período. A operação deve ocorrer em todos os municípios do Estado, e se utilizando de todo tipo de policiamento, aéreo, terrestre e até fluvial. Além disso, a polícia conta com o uso das novas tecnologias. A utilização das redes sociais no combate à criminalidade é muito interessante, para o bem e para o mal, na verdade. Mas a facilidade, a velocidade da informação, sobretudo pelas redes sociais, o WhatsApp, ele tem ajudado muito o sistema de segurança a desvendar os delitos que são cometidos e evitá-los, o que é o mais importante. Então, isso tem sido uma prática constante, nós temos ampliado esse tipo de estratégia e tem dado resultado. É preciso ficar atento a algumas dicas de segurança. A primeira orientação é não portar dinheiro em espécie, em muita quantidade. Isso chama atenção. A outra orientação também é a questão do uso do aparelho de celular. Há pessoas que falam ao celular nas ruas, e isso acaba antecipando algum tipo de ação delitual. Então, tenha muito cuidado. Se tiver que falar ao telefone, entre em algum estabelecimento, de forma não ostensiva, faça uso do aparelho. As mulheres, senhoritas e senhoras, procurem andar sempre acompanhadas, não andar sozinhas, porque isso também chama a atenção, facilita a ação do criminoso. Então, procurar andar em grupos. Quando se dirigirem aos pontos de ônibus ou de táxi, também procurar locais iluminados, nunca escuros. Então, essas são orientações, são sugestões que funcionam, funcionam bastante. Não dizer, dar aquela parada na farmácia ou na panificadora, dizer que vai às compras, porque há pessoas que geralmente estão do lado que podem ouvir e dizer, bom, se vai às compras é porque está com dinheiro. Então, essas são algumas sugestões que sempre funcionam. Durante o período natalino, alguns estabelecimentos comerciais funcionarão em horário diferenciado. Os shoppings e supermercados terão horários especiais. Amanhã, dia 24, os supermercados estarão funcionando até às 8 horas da noite. Já no dia 25, os supermercados estarão fechados e reabrem normalmente na segunda-feira. Já o shopping localizado na Avenida Centenário, amanhã estará com as lojas abertas, das 9 às 18 horas. No dia 25, apenas os cinemas estarão abertos e funcionando de acordo com a programação. O shopping localizado na BR-316 estará aberto das 9 às 19 horas. No domingo, as lojas estarão fechadas. E a praça de alimentação funcionará a partir das 18 horas. O cinema funcionará de acordo com a programação. Já o shopping localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, estará com as lojas abertas de 8 às 19 horas de amanhã. Já no domingo, as lojas estarão fechadas. E apenas o cinema estará disponível conforme programação. O Centro Comercial de Belém funcionará em horário comercial amanhã, dia 24. As lojas estarão abertas de 9 às 18 horas. Faltando um dia para o Natal, o movimento cresce nas feiras livres à procura dos produtos da ceia. Nossa equipe foi até o mercado do Vero Peso, a maior feira a céu aberto da América Latina, e constatou que os consumidores têm reclamado dos preços. As cores encantam, o aroma seduz e os sabores revelam a típica gastronomia paraense. Juntar tudo isso numa ceia de Natal parece ser uma boa opção. Contudo, os preços têm desencantado os consumidores. Na verdade dá, mas está cada vez mais difícil. Acho que as frutas, as nossas frutas, elas estão escasseando, né? E cada vez mais caras. Paraense não tem mais condições de fazer uma ceia tipicamente paraense, não dá. A gente tem que misturar com outros ingredientes de outros lugares. Embora a variedade, está difícil fazer uma ceia regional, porque a alta dos produtos também chegou na feira. Eu achei que os preços deram uma subida. Eu estive aqui há três meses atrás e dei uma subida boa de preço. Está carinho fazer a ceia de Natal aqui com os produtos regionais. 2016 ficou marcado como um ano de forte recessão na economia. Com o índice de inflação em quase 10%, todos os produtos sofreram reajuste e o desemprego cresceu. De um lado você tem uma inflação alta, do outro lado preços ainda muito elevados. Juntando tudo isso, nós tivemos um parâmetro muito forte de desemprego. Nos últimos 13, 14 anos, nós nunca tínhamos tido um desemprego tão elevado no Pará e em todo o Brasil. Nós vamos fechar o ano com aproximadamente 50 mil postos de trabalho perdidos no Estado, o que é um recorde. E o Brasil, acima de um milhão e meio de postos de trabalho perdidos. Com isso, o desempregado não vai ter dinheiro. Então, sem dinheiro você não compra. Então, nós tivemos o segundo parâmetro muito forte, que foi o recuo da renda. Então, nós perdemos o poder aquisitivo fortemente. Então, com isso, qualquer coisa que nós estamos pensando para esse final de ano, mesmo com o advento desse um terceiro salário, que foi até certo ponto elevado, o recurso em relação ao passado estão menores e as dificuldades maiores. Então, de um lado, preços elevados e do outro lado, salário em queda. Muito bem, esse X você não consegue invertê-lo. Então, a dificuldade do consumidor é muito grande. Mesmo ele pesquisando, ele ainda vai ter imensa dificuldade de fazer essa ceia natalina. Na feira, é possível driblar a crise com alternativas. O próprio vendedor ajuda. Com um pouquinho de cada, nós vamos fazendo a ceia, entendeu? Totalmente, como diz assim, também botar as frutas regionais para dar mais brilho também. Porque não é só fruta do outro lugar, entendeu? Que vai fazer a ceia. Tem que fazer também a nossa atividade, que é a do Pará. Nós estamos com o nosso produto aqui, a venda, né? Que o freguiço que estiver interessado ainda tem um desconto. Para manter a tradição, sempre é um jeito, principalmente no Natal. Eu acho que se pensar na substituição, você consegue fazê-lo. Em vez do bacalhau, você pode vir para o pirarucu, que é um produto nosso. Ou um outro tipo de pescado que o substitua. Em vez do bacalhau, você pode, na verdade, caminhar para o pernil. Ou mesmo o frango, que no sírio já é um grande substituto do pato. Talvez o frango no tucupi ou o frango, de uma outra maneira, na ceia, possa, na verdade, estar fazendo a substituição. E outros produtos que, na verdade, made em Pará, possam vir as frutas regionais tão gostosas nossas. Talvez pode ser um advento muito bom. E falando em ceia de Natal, para quem procura valores mais em conta, as centrais de abastecimento do Pará, estão com um varejo natalino. São 40 horas de economia que prometem produtos da ceia a preços de até 30% mais baratos. No varejão, o público encontra diversos itens que compõem a ceia natalina. Nós temos aqui uma oferta de mais de 200 itens para agradar todos os bolsos e gostos. Você pode optar por produtos regionais com outros produtos importados. Com um preço bem agradável, bem acessível, chegando muitas das vezes até 30% de desconto em alguns produtos. Os preços baixos podem ser vistos no tradicional filé de bacalhau, que está sendo comercializado nos principais supermercados a R$ 78,00 o quilo. E no varejão, o mesmo item sai a R$ 60,00 o quilo. O bacalhau site, encontrado nos supermercados, a R$ 45,90. Na Ceasa, pode ser comprado a R$ 38,00. Outros produtos a preços mais acessíveis são a maçã regional, a R$ 6,00 o quilo. A uva Red Globe, a R$ 10,00 o quilo. A uva Itália, a R$ 8,00 e a batata, custando R$ 2,00 o quilo. Apesar dos valores, alguns consumidores não ficaram satisfeitos. Já, já, estou olhando, estou observando que os preços não estão tão em conta assim como foi propagado, né? Olha, na crise que nós estamos passando, eu acho que a situação para quem ganha o salário mínimo, isso aqui não é, o cara não tem condições não, entendeu? O cara vem aqui, só faz olhar e vai embora, porque o dinheiro não dá para comprar. O varejão natalino iniciou nesta quarta-feira e seguirá até sábado, dia 24, sempre de meia-noite às 10 da manhã, na Ceasa, em Belém. Isso, 40 horas de economia. Nesse período agora de crise, foi uma grande oportunidade que a Ceasa, junto com os atacadistas, resolveram ofertar aos consumidores para que possa atrair pessoas e poder manter a tradicional ceia de Natal. Há quem gaste muito dinheiro com decoração de Natal, mas no bairro do Curiol, Utinga, a própria comunidade se mobilizou e com garrafas pet montou uma árvore de 8 metros de altura. O local da decoração virou um verdadeiro ponto turístico no bairro. A produção da árvore estimulou e valorizou a mão de obra dos artesãos locais. As garrafas usadas na decoração foram doadas pelos próprios moradores do bairro, que começaram a arrecadar todo o material ainda no mês de agosto. Com os objetos, foi construída outra árvore de Natal, de pouco mais de um metro, e colocado um boneco de neve, doado pelo município de Marapanim, no nordeste paraense, também feito com garrafas pets. Com o trabalho, os moradores criaram uma consciência ambiental sobre a importância de reciclar. Nos dias que antecedem o Natal, a alegria e o encanto já são sentimentos presentes no coração dos alunos da Rede Municipal de Ensino. A terceira cantata natalina, uma realização da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação, reuniu estudantes e emocionou a comunidade escolar. Olhos atentos. No palco, os pequenos vestidos a caráter. A Secretaria Municipal de Educação realizou a terceira cantata de Natal da Rede Municipal de Ensino. O momento de confraternização reuniu cerca de 200 alunos de nove escolas. As crianças apresentaram cânticos natalinos na sacada do prédio dos centros de formação de professores. O coral de crianças trazia a alegria, emoção e o espírito de Natal. Junto animais, o bebê Jesus se aquece, Maria e José. Com uma vasta programação músico-cultural que inclui canções, poesias e teatro, o evento encantou quem passava por ali. Para ressaltar o real significado do Natal, os alunos aproveitaram para realizar a dramatização do nascimento do menino Jesus. Um projeto que leva amor e esperança a quem vai passar o Natal hospitalizado. Essa é a proposta do Comitê de Humanização e Voluntários da Santa Casa do Pará, que realiza ações e arrecada doações aos enfermos. Vestidos com trajes natalinos, levando brinquedos e presentes. Mas não só isso. O Comitê de Humanização passa pelas enfermarias levando música, emoção, sorrisos e amor. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Vem essa infelicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. A ação de Natal tem o objetivo de presentear quem está em tratamento na Santa Casa do Pará. Mas acaba sendo um presente também para quem a realiza. É tocar o coração, não só das pessoas que a gente leva, mas do nosso coração também. Às vezes a gente vai para uma ação dessa e a gente pensa que a gente está levando alguma mensagem para as pessoas. Mas a gente recebe. De alguma forma eu queria me sentir útil. Eu queria fazer parte daquilo ali. E aí como eu ainda não posso fazer parte ajudando, trabalhando de verdade, Eu ajudo trabalhando de verdade, mas de outra forma. Podendo levar alegria, animação, carinho. Entre os momentos mais emocionantes, a visita à UTI pediátrica. Na sessão, Ana Alice é a paciente mais antiga. Ela está lá há seis anos, desde que nasceu. E ganhou uma homenagem especial. A irmã e acompanhante Helda fez questão de cantar para ela. A visita de Natal é uma forma de aliviar as dores de uma rotina difícil. Não é fácil para nós que somos mãe, mas Deus vem nos confortando. E agora esse momento aqui está sendo muito importante para nós, nossos filhos. O meu está sedado, mas ele sabe o que está acontecendo, que as médicas me falaram. Ao entregar as doações, os voluntários deixam também esperança. É uma solidariedade para aqueles que precisam, que estão aqui precisando de apoio moral, a ser efetivo, principalmente no período natalino que a gente fica, a família lá fora. Então, espero sair antes do Natal. Em nome de Jesus nós vamos passar o Natal em casa, porque Deus é conosco. É por isso que o meu filho tem esse nome, Emmanuel, porque foi Deus que me deu ele. E eu creio que ele está curado já. Ele vai sair daqui em nome de Jesus. As ações continuam enquanto houver doações. Quem quiser doar, é só entrar em contato com o comitê do hospital. A campanha de Natal recebe brinquedos e kits de higiene. É você doar para essas crianças, para as mães, e saber que elas são lembradas por algum momento. No momento que a gente está vendo o clima natal, que a gente sai para o shopping, que a gente compra os brinquedos, e as mães em possibilidade de sonhar, de comprar um brinquedo, porque não sabe se o seu filho vai poder brincar. Então você possibilita a sensação dela ter esperança. Música Bom, quero dizer que a todas as pessoas, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que o Menino Jesus possa reinar em todos os corações, e que Nossa Senhora abençoe a todos. Que nós, o povo de Belém, venhamos ter mais consciência, e venhamos ter paz no nosso coração e com o nosso próximo, para que nós pudermos amarmos uns aos outros. Que todos tenham um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Se eu não quero organizar meu sonho, ele quer tirar um carro para mim, até agora eu ainda não consegui, mas tenho fé em Deus que vou conseguir. E aí, Natal, Feliz Ano Novo, saúde, felicidade, dinheiro no bolso, bola para frente. Tudo de bom, muita paz, tudo que a gente deseja sempre, né? Esse que não é muito fácil de conseguir, mas vamos continuar tentando, que a vida é bonita, e a gente tem que ir para frente. Que através, gente, Feliz Natal, Pós-Panão Novo, Belém do Pará, fiquem com Deus. E durante este período natalino, o espírito de doação ao próximo se fortalece. Várias pessoas e instituições se reúnem em campanhas e ações de solidariedade. A Polícia Federal realizou uma programação com as crianças atendida pela creche e lar Cordeirinho de Deus. Teve brincadeiras, café da manhã, distribuição de presentes, Papai Noel e muitos sorrisos. 108 crianças atendidas pela creche e lar Cordeirinho de Deus participaram da programação realizada pelos servidores da Polícia Federal. A ideia que é inédita na superintendência do Pará surgiu de um grupo de servidores que resolveu organizar para receber na nossa instituição um grupo de crianças para que nós pudéssemos oferecer a elas não só um café da manhã, como também alguns presentes como um presente do Papai Noel. O Papai Noel vai estar presente para distribuir presentes atendendo as cartinhas que elas fizeram. Deixaram as cartinhas aqui conosco e os servidores pegavam as cartas e iriam comprando aquele presente para que o Papai Noel fizesse a entrega. Cada servidor escolheu uma criança para presentear atendendo o pedido feito na cartinha que os pequenos escreveram ao Papai Noel. Cada servidor teve a oportunidade de coletar uma cartinha. A minha, por exemplo, foi da criança Maria Clara que pediu uma boneca. Então nós compramos essa boneca e está aqui junto com os demais presentes. E é uma satisfação muito grande poder agraciar essa criança dar essa oportunidade de fazer essa criança feliz. As crianças também presentearam os servidores com uma apresentação que deixou todos encantados. A polícia, como um todo, o papel dela não é somente a repressão. Nós pensamos que uma ação social, um serviço e orientações também são válidas para que a gente preserve o futuro de todas as crianças. A creche Ilar Cordeirinhos de Deus atende crianças carentes e que estão em situação de vulnerabilidade social. O nosso trabalho da creche é social. Aqui a gente trabalha com crianças carentes, crianças de vulnerabilidade social. Onde a presidente, a dona Noemi Rodrigues, ela fundou, ela sentiu o desejo do coração de ajudar. E nós abrigamos a creche 238, 240 crianças. São crianças que vêm de manhã, tomam o café da manhã, o lanche, o almoço e o lanche da tarde. Depois elas voltam para as suas residências. São crianças bem carentes mesmo, são de bem necessidades. Mas fora a creche nós temos o abrigo, que são crianças que estão lá por determinação judicial. Algumas foram abandonadas mesmo, outras foram abusadas pelos seus namorados de mãe, às vezes pela mesma família, porque às vezes a gente se preocupa muito com as pessoas de fora e às vezes o problema está dentro de casa. O espaço sobrevive de doações e precisa de itens como mantimentos e materiais de higiene. Mas também as pessoas podem ir para a creche e ir lá entregar a sua doação. Ou ir lá, não precisa marcar uma hora para falar com a diretora, que a diretora ela fica de 8 da manhã até às 18 horas e ela atende todo mundo. Se as pessoas, nós precisamos de tudo, de roupa usada, são crianças que você vê pelas roupas delas. Então a gente precisa de higiene pessoal, higiene de limpeza, de feijão, de arroz, de tudo. A gente precisa de tudo, gente. Quem passou ontem à noite pela Cidade Velha conferiu um espetáculo ao ar livre, A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz apresentou músicas natalinas na programação do Natal com Arte em toda parte do Governo do Estado. O concerto encheu de luz à noite do Complexo Feliz Lusitânia. Junto com o coro lírico do Festival de Ópera do Teatro da Paz, a orquestra apresentou clássicos natalinos, além de releituras de músicas de artistas da MPB, como Tom Jobim e Gal Costa, e a interpretação da valsa de Strauss e outras composições. O Natal com Arte em toda parte realizou concertos por toda a capital paraense neste mês. O projeto acontece desde 2003. Este ano, as grandes atrações foram a Orquestra do Teatro da Paz e a soprano paraense Carmen Monarca. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. E você acompanhe ainda nesta edição. O presépio é a representação do nascimento de Cristo. E você vai conhecer a história do Lucas Quaresma, que está lançando seu primeiro livro. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando do espírito natalino que toma conta de todos. Durante o mês de dezembro, anjos, papais noés e presépios espalharam-se pelos lares, mantendo as tradições. Nós vamos conhecer agora o significado da cena que revela o nascimento de Jesus. A cena é talvez uma das mais antigas formas de caracterização do Natal. A palavra presépio significa um lugar onde se recolhe o gado. Um estábulo que na representação artística, revela a simplicidade em que nasceu o menino Jesus. O presépio é uma representação do nascimento de Jesus, conforme está lá no evangelho de São Lucas. É uma espécie de imagem que nós temos, ou de fotografia, diríamos, daquele quadro lá, da gruta de Belém com Maria, José, o menino Jesus, os pastores, os magos. Desde o século III se lembrava o nascimento de Jesus, mas foi a partir de 1223, por intenção de São Francisco, que o presépio ganhou forma. Na casa de Dona Evilásia, a estrutura foi montada nos mínimos detalhes. A família dedicou um dia inteiro para deixar o presépio pronto. O meu irmão, no sábado, ele veio, foi colher a madeira e fez o serviço, sabe de quem? De José, porque ele é um carpinteiro. Então, tudo isso, a gente percebe esse entusiasmo de dando valor para esse momento. Então, ele foi, montou, juntamente com a minha irmã, montaram tudo isso, prepararam, quer dizer, prepararam este símbolo tão importante que é para nós. Ao todo, são 18 peças, entre animais, pastores, reis, José e Maria, todos aguardando o nascimento. Pela tradição da igreja, normalmente o presépio é montado no período da novena do Natal, nos nove dias que antecedem ao Natal. Então, a ideia seria de montar ali num lugar, você escolher um lugar, e aos poucos ir colocando os personagens que estão ali no presépio, os pastores, os animais, os reis, Maria, José, até que no dia 24 você coloca o menino Jesus. Então, são, nesse período da novena, e é interessante que em muitos lugares ainda se mantém essa tradição da novena, e esse presépio fica ali como registro desse acontecimento, desse cenário de Belém, até o dia 6 de janeiro, que quando encerra também para a igreja, do ponto de vista litúrgico, o ciclo do Natal. Como o Natal é o nascimento do menino Jesus, Ele não pode estar presente no presépio até o dia 25, pois a família entende que Ele ainda não nasceu, por isso fica guardado nesta caixinha, até a chegada do grande dia. Os reis magos também não chegaram ainda para presentear o menino Jesus. No caminho pelo deserto, eles avançam cada dia. Ano passado, teve uma senhora que perguntou por que, quando na semana estava num lugar, e na outra semana estava outro. Então, gente, é justamente isso. Essa caminhada dos pastores, dos magos, é que estão se aproximando do nascimento. Então, esse também é o nosso papel, esta caminhada de evangelizar e procurar dar exemplos para este encontro com Jesus na noite de Natal. Eu quero que Deus abençoe todas essas crianças que moram na rua e essas crianças que estão aqui comigo. E que Deus olhe por todas as pessoas que estão passando fome na rua e que o Natal seja muito bom para todas as pessoas. Esse Natal para mim que seja maravilhoso, ótimo, esperança para todo mundo. Eu espero que não falte serviço para nós, porque tem muita gente desempregada por aqui nesta rua. Bom ano novo, muito véspera ano novo para todo mundo, igualmente para vocês, tá bom, meu amigo? Que todo mundo passasse o Natal feliz, com saúde, tudo de bom. A Pauca queria de bom mês de Natal, todo mundo com saúde, com paz. As pessoas se tornarem mais humanas, né, que essa dimensão de ser humano, né, está cada vez mais sendo perdida, né, os nossos valores estão cada vez mais invertidos e aí a gente precisa resgatar mesmo essa questão de ser humano, da humanidade mesmo, do respeito, do amor ao próximo. E ainda mostrando as diversas manifestações de amor ao próximo, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês realizou o tradicional Natal dos Pobres. A programação reuniu e proporcionou um domingo diferente à população em situação de rua. A ação é preparada para atender mais de 300 pessoas. Gente que vive em situação de rua nas proximidades da Igreja das Mercês, no bairro da Campina. Isso é pensado durante o ano inteiro, né. Primeiro nós tentamos, assim, tocar o coração das pessoas diante da necessidade, como eu digo sempre. É impossível você celebrar o seu Natal na sua família sem você ajudar o pobre antes desse momento da sua família. Porque aí é como se aquele pobre tivesse sentado na sua mesa com você. Então é esse, também, é assim que nós pensamos em dizer assim, vamos preparar o momento para os pobres, para os necessitados, vamos nos confraternizar com eles, para depois nós nos confraternizarmos com uma coisa mais, como se mais privada na nossa família. Então, esse momento também eu considero como o momento da Igreja que acolhe as pessoas mais necessitadas, né. Porque o que Deus nos deu foi o próprio Jesus como presente. O que a Igreja também tem que dar para essas pessoas é o próprio Jesus como alimento, como força, como amor, como misericórdia, né. Então, essa é a expressão também desse Natal que nós celebramos há seis anos já aqui na Igreja da Nossa Senhora das Messeis, com as pessoas mais necessitadas, né. O almoço servido à população é um dos momentos mais esperados do dia. Eu acho maravilhoso, Deus está aqui com a gente, então é uma coisa que estão fazendo um alimento para a gente, então a gente se sente muito feliz, um feliz Natal. A programação inicia com missa que neste ano foi celebrada pelo bispo auxiliar de Belém, Dom Irineu Roman. O que significa a alegria, a alegria, essa esperança, essa esperança, porque aquele que é o reino, aquele que é o Senhor, Ele está a ser. Na verdade, a Igreja, ela segue o mandato de Jesus Cristo, né. Jesus foi aquele que se compadeceu, que teve ternura, cuidado, principalmente com os mais necessitados. E nesse momento de Natal, o que é que a igreja faz? Ela segue a orientação de Jesus Cristo, aquilo que está no Evangelho Vai ao encontro das pessoas mais carentes, mais necessitadas No caso aqui, aqueles moradores de rua, aqui no nosso centro da cidade de Belém Que são acolhidos justamente aqui pela Igreja das Mercês Mas ao redor da Igreja das Mercês nós temos as novas comunidades Temos vários grupos religiosos e também todos os leigos e leigas, colaboradores Que ajudam para que nós possamos dar vida e dignidade a essas pessoas que são necessitadas De tudo, eu diria, da vida espiritual, da orientação, da formação Mas também do alimento necessário de cada dia O trabalho com os pobres é contínuo durante todo o ano A igreja conta com colaboradores que doam seu serviço de forma totalmente voluntária Já vem sendo feito todo um trabalho, também durante o ano da misericórdia Várias sextas-feiras nós fizemos um trabalho voluntariado de entrega de sopa Aqui também na região E agora culmina com o Natal para os mais necessitados Já é o quinto ano que essa investida é feita aqui na Igreja das Mercês Alguns anos acontecem três, quatro vezes durante a Páscoa Durante a festividade de Nossa Senhora das Mercês E no final do ano Então já é o quinto ano que acontece esse empreendimento nosso aqui No dia principal, o trabalho começa desde cedo na cozinha Tudo para fazer com que o Natal do próximo seja mais feliz Olha, é alegria de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo no coração, né? É servir aos irmãos, servir a nossa igreja católica, apostólica, romana Enfim, doar a nossa vida para aquele que precisa de alguma coisa O momento também é de alegria para as crianças Cerca de 250 brinquedos foram distribuídos aos pequenos Neste dia, eles sorriram mais felizes E puderam aprender o sentido real do amor ao próximo Feliz Natal Um Feliz Natal para todos vocês E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia Na capital paraense, a previsão é de tempo encoberto Com possibilidade de chuvas A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 32 Já em Altamira, no sudoeste do estado A previsão é de tempo encoberto Com possibilidade de chuvisco A temperatura mínima prevista é de 25 graus Com máxima de 30 Já em Itaituba, no sudoeste paraense A previsão para o fim de semana é de tempo encoberto Com possibilidade de chuva A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 29 E agora nós vamos ver as fotos de Natal que você enviou para nós durante a semana Recebemos fotos de árvores, presépios e decorações que resgatam o verdadeiro sentido do Natal A filha da Dona Maria Nedina nos enviou a foto de sua mãe ao lado da árvore de Natal Agora vamos ver a foto do presépio da Elaine Montado com uma bela paisagem ao fundo O seu Orlando Marques, do bairro do Marco Enviou para a gente a foto do seu lindo presépio com José, Maria e o menino Jesus A Sandra Mendes, do conjunto Guajara 1, em Ananindeua Nos mostra a foto da árvore de Natal e do presépio da família Fernandes Mendes O Wilton e a Rose Foro, do bairro do Marizal Nos enviaram a foto do seu lindo presépio de vidro O Tony nos enviou as imagens das lindas árvores da artista Miracema Saunier De 77 anos, que é natural de Parintins, no Amazonas Ela produz árvores de Natal de papel Agora nós vamos ver a foto da pequena Sofia Santos, de apenas 3 anos Ao lado de sua árvore de Natal e seu lindo presépio infantil E a Liliane Braga nos enviou sua foto ao lado do Papai Noel com sua filha Cecília Ela também nos mostrou o presépio montado em sua casa E na próxima semana vamos exibir aqui no Nazaré Notícias Vídeos com desejos de ano novo Envie para nós pelo nosso WhatsApp As mensagens de vídeo de no máximo 20 segundos Com o que você deseja em 2017 Não esqueça de enviar o seu nome e sua cidade Nosso WhatsApp é o 988023444 Vamos conhecer agora o significado desse que é um dos principais símbolos natalino O presépio A montagem representa o nascimento de Cristo A cena faz parte da decoração de fim de ano de muitos lares Há inclusive artesãos especialistas em presépios Como Eduardo, artista que todo ano cria um diferente A sensação é de viajar no tempo Prédios, vegetação, roupas Todo um cenário montado de forma minuciosa E que preza pelos detalhes É como se fosse um teatro Que você abre a cortina e vê uma cena de uma cidade construída E algo proporcional às peças Algo cenográfico com uma iluminação importante Que dá o ar nostálgico para a cena E que te remete Faz com que tu fique lá dentro Com que tu te sinta parte daquilo Na família de Eduardo O presépio é uma tradição Todo mês de dezembro Não pode faltar a grande estrela da decoração da casa Sempre foi assim Antes de Eduardo nascer Mas foi ele quem aprimorou a técnica Hoje ele é especialista em presépios Com o advento da internet Eu pude aprender técnicas importantes Para poder construir de uma forma cenográfica Algo que na minha visão artística Fosse a cena do nascimento de Cristo O presépio desse ano Em sua maioria é de isopor Mas tem também elementos feitos de biscuit Plástico Além do pó de alabastro Que dá forma aos personagens Os bonecos são de autoria do escutor espanhol José Luiz Maio E no cenário criado por Eduardo Eles ganham identidade A iluminação dá o toque final São fibra óticas que vieram Eu importei isso É um pouco difícil de encontrar Na internet a gente encontra Mas a gente não encontra da forma que a gente espera Então eu consegui comprar Consegui trazer Para cá, para Belém A iluminação de teatro Que fica na parte de cima do presépio Fazendo a iluminação de cima para baixo E a parte interna da iluminação é toda de LED O artista que faz parte do Clube Brasileiro Amigos do Presépio E da Associação Italiana de Especialistas neste símbolo Vê na especialidade um estímulo O de perpetuar a cena do nascimento de Cristo E de não deixar morrer a tradição de recriá-la Fazer com que a gente monte E nas nossas casas, nós cristãos Independente de sermos católicos Ou de outra religião Eu acho que é importante que a gente remeta O nosso pensamento ao nascimento de Cristo Isso é para a gente importante Porque ele veio para ser o nosso elo De compaixão de Deus a nós De forma simples, de forma aprimorada Com técnicas ou sem técnicas Basta você colocar uma peça em cima de uma mesa E isso por si só já vai retratar o que realmente nós queremos Que é o nascimento Que tenha um bom Natal Que seja de saúde, de fé Tem que ter fé Para poder melhorar as coisas para nós Sua fé que vai melhorar Eu desejo muita paz E muita felicidade para todo mundo E que esse ano venha muito repleto de felicidade E amor para todo mundo Que esse Natal, final de ano seja bom 2017 seja melhor do que esse agora que passamos Feliz Natal para todos E feliz ano novo também Eu gostaria que As pessoas fossem mais humanas Elas tivessem mais olhar Porque hoje as pessoas não enxergam Aliás, queria que elas tivessem mais Enxergassem mais Elas só olham e não veem as pessoas E é uma coisa assim tão distante Eu queria mais amor E mais paz E agora você vai conhecer a história do Lucas Quaresma Ele tem 23 anos e é formado em designer de produto E está lançando seu primeiro livro Lucas é autista E criou uma história infantil Para ajudar as crianças A superar o medo de uma figura comum Nesta época do ano O Papai Noel A aptidão pelo desenho Veio desde cedo Desde bem pequena Uns 4 ou 5 anos Então É bem difícil lembrar bem exatamente Mas bem pequeno Já começava a andar com papel e um lápis E buscar que eu desenhasse para ele Ele não queria ainda sozinho desenhar Mas aí Às vezes eu Não, você desenha, desenhe Então ele começou a fazer isso Aí ele não parou mais A desenhar direto Qualquer papel Que podia ser guardanapo Ele estava desenhando O diagnóstico do autismo Também veio na infância Uma forma de se comunicar E externar o seu mundo Os desenhos Traziam assim muito do que ele queria dizer Ele começou a colocar personagens Então ele foi o primeiro personagem Ele botava um Lzinho Na camisa do desenho Que ele fazia Que é esse desenho que tem a marca Que é um garotinho com um penachinho assim É ele mesmo Então esse desenho ele usava Aí ele me coloca como personagem também Coloca a irmã como personagem O pai E aí ele cria Externo ali Coisas que ele quer dizer para a gente Aos 23 anos E formado em design de produtos É na ilustração e na criação de histórias Que ele desenvolve sua habilidade Os quadrinhos são inspirados Em situações do cotidiano De Lucas O talento originou em seu primeiro livro Uma história em quadrinhos infantil Que tem tudo a ver com essa época do ano O livro Superando o Medo do Papai Noel É inspirado no Arthur Uma criança amiga da família Que tem medo do bom velhinho Mas traz elementos de uma história Que também é do Lucas O Lucas tinha um medo de cachorro muito grande Então eu peguei Com essa aptidão dele de desenhar Eu busquei Colocar uns Uns balõezinhos Ai meu Deus Que medo Por que esse medo E fiz uns quadros assim Só com os balõezinhos E disse para ele ilustrar Por quê? Porque como eu vi aqui Quando ele queria externar Os medos dele Ele desenhava Eu botei esse medo Inclusive para ele desenhar Para ver se ele se sentia menos angustiado A obra é apenas o primeiro volume Da coleção Medo de Que Que traz histórias Como a do Arthur A de Lucas Mostrando as pessoas Que elas também podem enfrentar seus medos O livro pode ser adquirido Nas livrarias Foxy E em estabelecimentos Que abriram espaço Para o talento do jovem Mas quem quiser conhecer mais Sobre o trabalho dele Pode acessar o blog HQs do Lucas O blog ele surgiu com essa proposta De dar vazão a essa manifestação do Lucas Com a arte, com o desenho E está sendo muito legal Porque isso traz para ele Sempre um desafio novo Né meu filho Para fazer novas personagens Novas histórias Inclusive eu já tive o cuidado Eu registrei a marca dele Do HQs do Lucas Que é o nome do blog também E registrei Vários desenhos Mais de 50 Desenhos dele De personagens Que ele já desenhou E estou fazendo esse processo De registro também A última matéria Do Nazaré Notícias de hoje É com a imagem Da decoração Da Basílica Santuário de Nazaré Lugar onde acontece Uma das maiores festas religiosas do mundo O Cílio de Nazaré E que se enfeita Para o tempo de espera Do nascimento de Jesus Um espaço de confraternização E principalmente de evangelização A decoração conta com o lindo presépio Montado no altar central da praça Em tamanho real Que representa o verdadeiro sentido do Natal A chegada do menino Jesus São luzes, árvores, figuras de anjos Estrelas, cascatas de luzes Notas musicais e árvores de Natal Tudo brilhante Encantando quem passa pelo local A decoração da Praça Santuário Já é uma tradição Que acontece desde 2012 O projeto surgiu a partir De uma iniciativa Da Diretoria da Festa Para a Evangelização Dos que frequentam a Praça Santuário E lembramos que a TV Nazaré está com uma programação especial para este Natal Hoje às 22h30 Exibiremos a Mostra de Corais Santa Cecília No dia 24 Às 17h A Missa Direto do Vaticano Com o Papa Francisco Às 21h Ao vivo Direto da Catedral de Belém A Vigília de Natal Presidida pelo Arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira E no dia 25 A partir das 7h da noite A Missa de Natal Se o Nazaré Notícias de hoje Fica por aqui Você pode sugerir temas Para as nossas entrevistas E para as nossas reportagens É só enviar para o nosso WhatsApp O número 988023444 Mas se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré de Notícias de hoje Fica por aqui Desejando a todos um Feliz Natal Nos encontraremos segunda-feira Dia 26 Até lá